No Cristal Casa Shopping tem móveis já no dormitório que você tá procurando, laminado em madeira, você vai encontrar aqui, o projeto é personalizado, vai poder pagar em 10 vezes sem juros e vai poder escolher o acabamento. Você tem cerejeira, mogno, marfim, embuia, no preço, tá? Você vai pagar em 10 vezes, quer pra fazer pro seu escritório? Eles também fazem, o projeto é personalizado. Aqui ó, a gente tem um exemplo, é um armário com 6 portas, dá uma olhadinha aqui dentro. A distribuição interna, é esse que é o detalhe importante, a distribuição interna é livre, você escolhe, quer 3 gavetas, quer mais prateleiras, fica à vontade, tá? 10 parcelas de 130 reais, 10 parcelas de 130 reais e olha só como tá bonito. Vou até abrir aqui pra você, enquanto eu passo o telefone da Móveis Charme pra você. Dá uma ligadinha, qualquer dúvida, o telefone é o 4367 2742, loja 21, Cristal Casa Shopping, Móveis Charme.